Olá, pessoal! Para quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo à Academia do Laço. Eu sou a Fabrícia Mello e hoje nós vamos aprender a fazer o laço dobra fácil. Ao final do vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que vamos responder. E não se esqueça de inscrever no nosso canal para manter o canal sempre ativo e com muitas novidades. Agora, vem comigo para mais um passo a passo maravilhoso. Nós vamos precisar de fita número 9, a de 38 ou 40 milímetros, dependendo do fabricante. Essa fita que eu estou utilizando aqui é de 40 milímetros, ela é da Sandin. Essa cor aqui é a 142. Esse material aqui é da Biafitas. Quem for comprar no site da Biafitas, utilize o meu cupom de desconto FABRI05 para obter 5% de desconto nas compras. A fita é de 40 milímetros. Nós vamos precisar, para a base, de três pedaços de fita, cada pedaço de fita com 30 centímetros. Essa aqui é a base. Para o laço, nós vamos precisar de quatro pedaços de fita, cada pedaço de fita com 27 centímetros. Aqui eu só tenho dois, porque eu já deixei uma parte do laço pronta. Essa fita aqui, ó, nós vamos precisar, então, para o laço de dois pedaços de gorgurão e dois pedaços de fita vazada a brilho. Esse é o nome dessa fita, tá? Nós vamos utilizar um bico de pato de 6 centímetros. Eu já deixei o bico de pato encapado. Aqui no canal tem um vídeo ensinando como encapar o bico de pato dessa forma. Então, vamos fazer a outra parte do laço e a base. Mas, se eu ler aqui as pontinhas, eu vou utilizar cola de silicone para juntar aqui as pontas. Vou passar nas três para fazer a base. Esse laço fica ótimo no bico de pato e na tiara, tá? Vou juntar aqui, ó, passei meio centímetro para lá, meio para cá. Vou fazer assim com os três pedaços de fita. Enquanto dá uma segurada ali, nós vamos fazer o laço. Vamos mexer aqui e soltar, né? A gente não perder tempo, a gente vai fazendo o laço. Vou deixar aqui. Vou pegar aqui, ó, vou selar aqui as pontinhas. Gente, isso aqui que eu tô utilizando não é um isqueiro, tá? Isso é um mini maçarico. Ó, selei as pontinhas aqui, tudo junto. Peguei minha fita, coloquei na vertical. Eu quero que essa parte aqui fique pra cima, ó. Vou pegar aqui, ó, vou chegar essa pontinha aqui. Como que eu sei esse tamanho aqui, ó? Virando assim, ó. Pegando essa pontinha aqui, ó, subindo aqui. Ela tem que ser do mesmo tamanho da fita. Então, ó, eu vou chegar aqui um pouquinho pra cá. Vou subir aqui, ó, de forma que a fita aqui, ó... Ó, vai ficar aqui, ó, desse tamanho. Aqui tem três centímetros, tá? Deixa eu ir pra cá. Ó. Vou vir aqui, vou colocar um biquinho aqui, ó. Subir aqui, vou colocar de lado, assim, ó. É aqui que a gente vai fazer o alinhado, tá? Peguei essa ponta aqui, ó, vou subir com ela. Aqui, vai ficar... Vou chegar aqui na pontinha, ó, vai ficar assim, ó. Olha aqui a parte de trás. Vem com essa ponta aqui, ó. Desço aqui, alinho ela aqui. Com as outras pontas. Junto tudo bem certinho. Ó, vai ficar assim. Seguro tudo aqui com o bico de pato. Aqui, o outro lado, ó. Vai ficar assim. Já vamos alinhavar. Deixa só eu fazer aqui... A minha base. Ó. Vou juntar aqui as três. Vou marcar o meio aqui, ó. Fazer a mesma coisa com esse. Ó. Marquei os três meios. Agora, nós vamos juntar aqui, ó, os três. Colocar assim, ó. Dois. Assim. E o outro no meio. Ó. Juntei aqui. Deixa eu alinhar aqui, ó. O meio e a emenda precisam estar alinhados. Pra gente saber onde é o meio certinho. Ó. Alinhei aqui. Vai ficar assim. Venho com esse aqui, ó. Faço a mesma coisa. Venho aqui e coloco no meio dos dois. Aqui, ó. Meio com meio. Alinhando assim os três. Abro aqui, ó. Abro aqui também e fica um laço grande, tá, gente? Bem grande. As mães que gostam de laçarotes grandões, ó. Essa é uma excelente opção. Ele vai ficar assim, ó. Vou chegar pra cá um pouquinho. Justo aqui. Vou fazer meu alinhavo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Puxo tudo aqui, ó. Formando assim, três gominhos aqui, ó. Puxei. Puxei. Venho aqui embaixo, ó. E faço o meu acabamento. Uma. Duas voltinhas. Finalizei. Ajusto aqui. Deixa eu ajeitar o lado de cá. Ele depois de alinhavado, ele ficou com, ó, esticadinho assim, ó. Tem 13 centímetros, tá? Vou colocar aqui meu bico de pato de uma vez. Quem quiser utilizar aqui o bico de pato de 8 centímetros, pode utilizar, tá, gente? Vai ficar bom também. Aquele de 7 centímetros e meio, também fica legal. Ó, base pronta. Agora, nós vamos alinhavar o laço pra montar. Vou começar aqui, ó. Eu alinhava de cima pra baixo, pegando todas as fitas. Deixa eu puxar aqui, ó, porque esse aqui tá lá embaixo. Então, é importante verificar se tem todas as fitas aqui certinho. Um. Dois. Três. Quatro. Soltei aqui pra eu conseguir segurar tudo. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Comecei por cima, terminei por cima, ó. Puxo aqui, ó. Volto pra lá. E vou finalizar aqui, no último gominho. Uma voltinha. Duas voltinhas. Finalizei. Deixa eu dar uma seladinha aqui. Pronto. O lado lá está pronto. Vamos fazer o outro. Deixa eu puxar aqui minha fita também, que tá lá embaixo. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Puxo tudo aqui. Vou voltar aqui com a minha agulha. Vou finalizar aqui, ó. Um. Dois. Finalizei. Pronto. Passar a cola aqui. Esperar a cola esfriar. Colou. Agora a gente vai colar a base. Acho que a base poderia até ser um pouquinho menor, tá, gente? Fizer ela com 27 centímetros também, dá certo. Ó, porque ela fica bem grandinha. Então, quem quiser pode diminuir aí. Um pouquinho na base. Ao invés de usar 30 centímetros, pode usar 27, que vai ficar do tamanho do laço, tá? Vou fazer o meio. Utilizar aqui a fita número dois. Dei a minha primeira voltinha. Vou dar a segunda apertadinha. Não vou dar uma terceira, porque eu vou colocar aqui uma manta. Fazer aqui o meu acabamento. Laço pronto, acabamento pronto. Deixa eu achar aqui a minha borrachinha de deslizante, que eu já vou colar de uma vez. Deixa eu cortar do lado de cá. Eu tava cortando do lado de lá, mas eu vou cortar aqui. Cortando do lado de lá, mas eu vou cortar do lado de lá, mas eu vou cortar do lado de lá. Cortando 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 do lado de lá. Pronto. Finalizei aqui embaixo. Tô colando com cola quente, gente, porque ela cola rápido. Mas quem quiser pode colar com cola pegaminho, cola universal, também cola, tá? Pegar aqui um pedacinho de manta. Veio aqui uma que já está utilizada, pra eu não cortar duas. Porque elas são quase o tamanho de uma tiara. Cortando assim. Vamos ver essa aqui que já tá usada. Então, vou colocar aqui, ó, cola quente aqui. Gente, teve alguém que me questionou, porque antes eu colava aqui com cola... É que bom, de 200. Eu tô colando direto com a cola quente, porque essa cola quente que eu tô utilizando aqui, ela não descola, tá? Eu tô utilizando a cola quente da Make Mais. Super recomendo, super indico, tá? Então, é essa cola que eu tô utilizando aqui. Por isso que eu tenho colado direto com a cola quente, e não com a cola... Até que bom, de 200. E aí, ó, tá? Pronto. Vou passar um pouquinho de cola aqui, ó, porque eu quero que essas pontinhas fiquem aqui dentro. Assim, ó, meu laço vai ficar redondinho aqui. Ó. Fazer a mesma coisa aqui do outro lado. aqui também aqui também pronto esses fiapinhos de cola me deixam doida pronto olha só que lindo que fica deixa eu achar que essa pontinha aqui que coloca na cabeça é assim então é aqui que eu vou colocar a minha tag pra laços que é essa aqui ó, em cor ecológica a minha etiquetinha da infinita usina de apliques aqui ó olha só que lindo que ele ficou um laço grande, tá pras mamães que gostam de laços grandões, essa é uma excelente opção olha só que lindo então pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje tá, espero que vocês tenham gostado um grande beijo, fiquem com Deus e aí Obrigado.